Oi gente, tudo bem com vocês? Como que vocês estão? Que tal fazer um docinho aí? Uma sobremesa deliciosa usando pouquíssimos ingredientes. Pra começar, nós vamos precisar de uma caixinha de leite condensado. Pode ser a lata, pode ser a caixinha, o que você tiver aí na sua casa, o que for mais barato. Eu compro sempre esse mais baratinho aqui, gente. E esse aqui nem é o próprio leite condensado, é aquela mistura láctea. E dá super certo, tá? Aí você vai colocar em um recipiente. Gente, é bem pouquinho o ingrediente, tá bom? São pouquíssimos, então, ó. Com certeza você vai ter aí no teu armário, com certeza tem aí na tua casa. Feito isso, nós vamos usar leite em pó. Pode ser de qualquer marca, certo? São cinco colheres de sopa de leite em pó. Nós vamos fazer aqui, tentar fazer aqui, uma palha italiana. Super gostosa, prática. Todo mundo ama, né? Todo mundo gosta, é muito gostoso. E agora nós vamos mexer. Pra mexer, gente, é um segredinho aqui pra não ficar com aquele, não ficar com carocinhos, não ficar aquela mistura grossa, feia, é mexer com o fogo desligado, tá bom? Quando tiver assim, bem lisinha, bem homogênea, aí nós vamos levar ao fogo. Mas peraí, antes acrescenta uma colher de manteiga ou margarina, tá bom? Não esquece, é importante. Pode esquecer, não. E olha só, são três ingredientes, né? A gente vai precisar só de mais um. Falei que era bem facinho. Vamos levar isso aqui ao fogo. Fogo baixo é outro segredo da nossa receita. Fogo baixo, porque isso aqui, gente, é rapidinho ficar pronto. Se você não ficar mexendo, se tiver fogo alto, vai queimar o fundo, vai queimar, não vai ficar legal. Então, ó, tá vendo? Quando chegar nesse ponto de descolar, desgrudar, né? Do fundo da panela, aí a gente vai acrescentar um pacotinho desse biscoito de maisena. Vai triturar, cortar em pedacinhos. Não precisa ser tudo do mesmo tamanho, nem muito bonitinho, não, tá? Corta aí do jeito que você quiser e vai colocar. Aqui eu tenho uma filinha. É filinha? Que chama, gente? Ajuda aí. É filinha, né? Vai colocar um pacotinho e vai misturar tudo com a nossa, o nosso brigadeiro de leite em pó. Vamos chamar assim, né? Beijinho de leite em pó. Agora, deixa lá. Não pode demorar muito, não. Se esfriar, vai endurecer e vai ficar difícil, tá? Então, esse passo aqui tem que ser rapidão. Se puder deixar preparado, melhor. Agora a gente vai em um recipiente adicionar manteiga ou margarina. Puxa, mas você colocou muita manteiga. É isso mesmo? Tá certo? Então, gente, eu gosto de colocar muito pra não correr o risco de grudar. Mas se você é acostumado a colocar pouquinho aí, se você tem a confiança de colocar pouco pra não grudar e não gruda. Se você tem papel, aquele papel manteiga, nem precisa, né? Colocar a margarina ou a manteiga, tá bom? E vamos acrescentar a nossa misturinha. Vamos colocar tudo aqui. E o recipiente pode ser de alumínio, pode ser de vidro, qualquer um que possa ir à geladeira, tá? Aí você, com a colher, vai deixando assim, amaciando, vai igualando aqui as pontinhas. Que é pra ficar bonitinho, né? Na hora de cortar, porque esse aqui nós vamos cortar. Leva à geladeira, coloca o papel alumínio e deixa por 40 minutos. Ou até que fique bem geladinho, porque ele precisa endurecer um pouquinho. Aqui eu tirei com 40 minutos e olha só, com o auxílio de uma faca, você vai cortar os quadradinhos do tamanho que você quiser. Nessa hora, você capricha mais, tá? Porque eu, ó, fui cortando aí de qualquer jeito e no final não ficou tão bonitinho quanto eu desejava, tá? Mas capricha que fica bonitinho. Agora, mais leite em pó. Você também pode passar também na açúcar de confeiteiro. Eu decidi colocar no leite em pó, que é pra ficar mais gostoso ainda. Depois de cortado, aí você passa. E pronto, gente! Olha que maravilha! Rapidinho, né? Faz... E cadê o trabalho? Nenhum! Você já fez? A criançada ama isso aqui. Não só a criançada, o adulto também se delicia nesse aqui. É um doce super gostoso, prático. Biscoito, leite condensado, margarina e... E o que mais que eu coloquei? E coloquei... É só isso! Leite condensado, leite em pó e leite em pó. Olha que maravilha! Olha que gostosura! Ah, não, gente! Vocês têm que experimentar. Abrindo aqui pra vocês verem como que ficou por dentro. Olha! Isso aqui é de dar água na boca! Aproveita e já deixa um joinha nesse vídeo, porque eu mereço, né, gente? Deixa um joinha nesse vídeo. Compartilha aí com seus amigos. Faz e volta aqui e comenta pra dizer o que você achou. Já aproveita e se inscreva no nosso canal também, tá bom? Capricha aí na hora de cortar que vai ficar bem bonitinho. Como vocês viram, curtei de qualquer jeito e ficou assim. Mas se você caprichar vai ficar lindo, tá bom? Te encontra aqui embaixo nos comentários. Beijo, beijo. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.